Amados, eu quero já liberar esta palavra profética, que o mês de abril vai ser o mês da ressurreição, o mês daquilo que estava morto na tua vida, aquilo que estava parado, estagnado. Os sonhos, os projetos, os propósitos, tudo aquilo que um dia você almejou, mas decorrer das lutas, das dificuldades, das pandemias e de outras situações que te ocorreram daqui para trás, os anos seguintes, anos passados, mas a partir de hoje eu profetizo da tua vida já, desde já, a ressurreição de Cristo na tua vida. Deus vai trazer à tona o vigor, a força, a fé e a esperança para lutar, para orar, para buscar, para se esforçar, para que você possa ser bem sucedido e abençoado nessa jornada com Cristo e com Deus. Amém? E a palavra de Deus a dizer hoje, que Senhor Jesus, não venha o monto a passeio. A Bíblia fala aqui nos Gênesis, que veio a queda do homem, através do erro e do pecado de Adão, o primeiro homem. Só que através do segundo homem, o segundo varão, Deus traria a salvação, a rendição, a reabição. E Jesus é este homem, a qual a Bíblia Sagrada vai revelar. Ele nasceu, e nasceu numa manjedoura. Sua mãe Maria, virgem, foi concebida pelo Espírito Santo. E José, seu companheiro, estava noivo, não havia tocado nela ainda, intimamente, para que não nascesse Jesus com o pecado natural, o de Adão. Então Jesus nasceu por termínio de um grande milagre. Deus, então, pôs em curso de um projeto de salvação. Pois pelo erro e o pecado de Adão, houve uma separação da humanidade com Deus. Deus havia usado vários e vários profetas, vários e vários homens e mulheres e sacerdotes, para tentar trazer o compromisso, para tentar preparar o caminho.